Bem-vindos ao Mãos à Obra, um produto da CMC Podcast aqui da Câmara Municipal de Curitiba. Esse é o segundo episódio da temporada de estreia chamada Curitiba sobre Rodas, onde a gente discute um dos principais temas da Comissão de Serviço Público, o transporte de Curitiba. Olá pessoal, vocês devem se lembrar que no episódio passado a gente estava discutindo o contexto da criação do transporte aqui em Curitiba com o Carlos Hart, o Garoni Rec e Aline Pérez. Hoje a ideia é avançar do contexto para um diagnóstico da situação. Eu vou pedir para cada um se apresentar, vocês vão saber quem são nossos especialistas hoje aqui no programa, começando com o Aldemar da Urbis. Aldemar, quem é você na fila do ônibus? Eu sou muitas vezes o culpado e o salvador. Isso quer dizer que você é da Urbis. Meu nome é Aldemar Martins, eu sou diretor, estou diretor de operações da Urbis desde 2017, desde quando iniciamos um projeto de recuperação da Urbis, que tem sido feliz e acredito que agora já entrando em ponto de equilíbrio, nós recuperamos um passado que foi negro, mas agora estamos prontos para voar novos horizontes e melhorar o serviço para o cidadão. Muito bem. William, a MEP, quem é você na fila do ônibus? E que ônibus é o de Curitiba ou da região metropolitana? Boa, boa. Eu estou como diretor de transportes da MEP, até então era a Comec, conhecida. E eu tenho uma peculiaridade porque desde criança eu gosto de ônibus. Não faz muito tempo, esses dias atrás. Mas eu gosto muito do transporte coletivo e inclusive alguns se nominam como busólogo, que gosta de ônibus. Então realmente eu gosto, eu vivo o transporte coletivo, eu ando de ônibus, eu dirijo ônibus. Amo ter a oportunidade de a gente melhorar a vida das pessoas, seja com uma mudança de horário, uma alteração de itinerário, algum benefício. E a gente está enfrentando um grande desafio hoje de fazer, junto com o nosso presidente Gilson, a gestão do transporte coletivo metropolitano aqui de Curitiba. Professor José Ricardo, Ricardo Faria, José Ricardo Faria, quem é você na fila do ônibus? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de quem estiver ouvindo. Bom, eu sou José Ricardo Faria, sou professor da Universidade Federal do Paraná, já fui chefe do Departamento de Transportes da Universidade. Atualmente sou coordenador do Centro de Estudos em Planejamento e Políticas Urbanas, também da Universidade Federal do Paraná e coordenador do mestrado em Planejamento Urbano. Acho que é importante, né, essa apresentação do tema, né, eu me considero um engenheiro urbanista, né, e o tema dos transportes faz parte desse conjunto, digamos assim, relacionado ao planejamento urbano, na urbanização, aos processos, tanto de infraestrutura e serviços urbanos. Mas eu queria fazer um rápido aqui, destaque, né, que a gente está aqui falando como professor da Universidade Federal do Paraná, que está em greve nesse momento e eu acho que não poderia estar aqui sem fazer essa referência, né, desse momento em que a gente está fazendo aí uma luta importante pela recomposição do orçamento das universidades federais, né, as universidades públicas, de modo geral, são responsáveis pela imensa maioria da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico do país, né, então acho que esse é um, não poderia estar aqui sem fazer esse destaque, né. Bom, para você que está ouvindo esse podcast no futuro, hoje é dia 8 de maio e a gente está gravando aqui às 4h30 da tarde, agora já são 5, desculpa a pessoa trazer, mas se a Federal ainda estiver em greve, como vocês estiverem vendo isso, vocês, por favor, pensem a respeito. Aldemar, para quem pega ônibus e nunca entendeu quem controla o sistema, o que é a URBIS? É, a URBIS tem uma série de competências, né, ela não é só o transporte coletivo, ela também é táxi, fretamento, ela tem os espaços comerciais que ela explora para manutenção da infraestrutura e folha de pagamento. É, bom, pensando no transporte coletivo que é o escopo, né, a URBIS é uma empresa criada, assim como o Fundo de Urbanização Mediante Lei, né, isso vem desde 1943 e a URBIS vem se refazendo. Vocês ouviram certo, 43, faz mais de 80 anos que a URBIS existe. Isso vem se refazendo, que isso eu já estou entrando no mérito do plano Agache, do francês que fez a urbanização de Curitiba. Aí, dentro dessa evolução natural da URBIS, a época quando criada, ela foi feita para o saneamento em Curitiba. E mais tarde, com todas as mudanças, ela se tornou a gestora do transporte coletivo mediante lei também, assim, passando a competência para uma empresa de economia mista, que é a URBIS. Bom, o que a URBIS faz nesse contexto todo? Na verdade, nós temos uma estrutura do transporte coletivo em Curitiba, onde o edital de licitação foi a contratação dos operadores, e os operadores em Curitiba somente operam aquilo que a URBIS determina. Então, quem programa as linhas, quem faz as questões de frequência, estipula perfil de frota, tamanho de veículo, redimensiona, é tudo a URBIS. E por que a URBIS? Porque a URBIS, no sistema de transporte de Curitiba, ela é proprietária do sistema de bilhetagem, ela é proprietária dos equipamentos de bilhetagem, ela é gestora desse fundo público de arrecadação da tarifa, onde as empresas só recebem o movimento da catraca dois dias depois do movimento, e isso tudo é observado com lupa. Então, nós fazemos visões de viagens de todos os dados, para entender todo o movimento do passageiro. Embora, claro, que o desejo é fazer sempre o melhor, e acredito que fazemos sempre o melhor, mas sempre tem muito a ser feito. Então, não é um ponto de que está pronto o sistema de transporte coletivo de Curitiba, mas está em franca evolução, e ele continua, e ele é fluído. Hoje, as demandas maiores estão no eixo sul, pelo crescimento tanto da cidade, na região do Tatuquara, como região metropolitana, fazenda Rio Grande, município, se não me engano, foi o segundo de maior crescimento do estado. E esses movimentos, os passageiros precisam ser transportados, e por isso existe uma grande integração das operações urbanas e metropolitanas. O que a MEP faz? Nós fazemos, além das outras demandas de políticas públicas, de interesse comum, que a MEP também coordena, no transporte coletivo a gente tem a coordenação, gerenciamento, planejamento, fiscalização das linhas metropolitanas, que nós temos mais 200 linhas regulares, uma frota de 840 ônibus, transportamos quase 400 mil pessoas por dia, atendendo 19 cidades, 15 delas com integração, com a nossa quilometragem somada por dia útil, a gente pode dar 4 voltas e meia na terra. Então, assim, é um desafio muito grande do transporte coletivo, porque é principalmente pelas distâncias, e a gente tem que acompanhar a necessidade do usuário. Sabemos que ainda existe um gap, um espaço entre aquilo que ele realmente deve ter e aquilo que o poder público demanda, pode apresentar. Mas toda vez que identificamos necessidade do usuário, a gente procura de pronto responder, resolver, dentro do que é possível tecnicamente, econômico, também de forma econômica, assim fazê-lo. Uma constatação disso, desde a pandemia de Covid para cá, nós fizemos 1.920 alterações no sistema metropolitano. São alterações, todas elas, elencadas pela equipe da MEP, alterações do horário, itinerário, inclusão, alterações mais diversas, todas elas, então, oficializadas com aviso para os usuários, que são fixados os ônibus, avisos que ficam permanentes no site da MEP. Então, e essa dinâmica de querer entender o usuário e buscar, dentro do que é possível, melhorias para ele, ainda com todos os desafios que a gente vai escorrer aqui ainda hoje. José Ricardo, bom, a URBIS cuida de Curitiba, a MEP cuida do entorno de Curitiba, e eles trabalham juntos na questão da integração. Como que vocês que pesquisam o assunto e tentam achar algumas soluções e algo, até para sugerir para esses dois órgãos, fazem? Qual que é o papel da universidade no transporte público de Curitiba? Bom, a universidade, dá para falar em linhas gerais, ela tem um chamado tripé das instituições de ensino, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente tem todo o processo de formação, dentro da engenharia, o departamento de transportes na Federal do Paraná é um dos poucos departamentos de transportes nas universidades, de modo geral, no Brasil. Não são muitas as universidades que têm um departamento exclusivo. Essa é uma contribuição importante, uma tradição aqui também da nossa instituição. Há muitos anos, essa área é uma área de formação e conhecimento. E a gente desenvolve, além de atender os cursos de graduação, especialmente o curso de engenharia civil, a gente também desenvolve outros cursos de formação, extensionistas, cursos de modo geral nessa parte da formação. E, além disso, acho que as duas dimensões também, a extensão, como eu falei aqui um pouco, essa questão da formação, mas também outras atividades relacionadas à relação com a sociedade, a compreender as demandas e, enfim, estabelecer essa relação da universidade com a comunidade para enfrentar os problemas e desafios que são desafios do Brasil, desafios do Paraná e desafios de Curitiba. E o tema da pesquisa, como você falou, então são, além de projetos específicos de pesquisa que são coordenados pelos docentes, e a gente tem alguns ali no departamento de transportes, com financiamento, eventualmente, de agências de fomento, também o desenvolvimento das dissertações, teses, dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, então são várias as pesquisas que a gente desenvolve sobre esse tema. E eu diria que, de modo geral, a universidade tem esse papel também de pensar um pouco fora da caixa. O termo que se usa muito mais frequentemente hoje é o da inovação. Muitas vezes os próprios órgãos, institutos responsáveis por gerir os processos estão assobremados com um conjunto de tarefas do cotidiano, gerir o dia a dia. Então a universidade também tem esse papel, eventualmente, de ser um pouco disruptiva, muitas vezes, nessa produção do conhecimento, trazer alternativas. Onde você acha que dá para ser disruptivo hoje no transporte em Curitiba, depois eu já passo a bola para você responder? O que você acha que daria para pensar? Esse assunto aqui precisa ser discutido. Eu acho que um tema que é consenso, aqui entre nós, é que a gente tem visto a redução do número de passageiros, de usuários do transporte coletivo, e isso é um desafio urbano enorme, não é um desafio para o transporte coletivo, é um desafio para as cidades. E há um conjunto de fatores, a gente vem investigando sobre esses fatores, há um conjunto de fatores que estão relacionados a essa redução do número de passageiros, ou o número de usuários do transporte coletivo. A gente fala bastante da tarifa, e eu acho que esse é um tema fundamental, pensar em formas alternativas, não só de financiamento e custeio, tanto do ponto de vista das despesas, e a organização das despesas. Curitiba, por exemplo, como já falou aqui o... O Audemar. O Audemar. Tem um sistema de concessão do serviço de transporte, apesar de ter a propriedade do sistema de bilhetagem, etc., ele faz a concessão do serviço de transporte. Há algumas prefeituras hoje que têm trabalhado, por exemplo, com concessão fragmentada, digamos assim, dos serviços, faz a concessão, faz a contratação, por exemplo, do equipamento dos ônibus, numa licitação, com prazo de concessão maior, por causa da vida útil do ônibus, e faz outra licitação, por exemplo, a operação, outra licitação para cobrança da tarifa, enfim, faz isso de forma segmentada, estabelecendo mecanismos de avaliação e controle de cada contrato de forma separada. Isso, eventualmente, pode gerar economias e melhoria também no próprio serviço que é prestado por cada uma dessas concessionárias. Aliás, é uma questão oportuna hoje de discutir, considerando que a gente em breve terá essa nova concessão do transporte coletivo. Outro tema bastante quente, vamos dizer assim, no Brasil hoje é o tema da tarifa zero. Eu digo sempre, sou entusiasta da tarifa zero como um horizonte, a gente perseguir isso como uma possibilidade, que a gente sabe não se implementa de imediato, de uma hora para a outra, e isso dependeria de um sistema de financiamento interfederativo, e há propostas no Congresso para isso, o Sistema Único de Mobilidade é uma proposta que circula hoje no Congresso Nacional, mas, além disso, poderiam haver medidas eventualmente locais que não implementariam, imediatamente daria e fazer, mas, eventualmente, poderiam modificar a forma pela qual a cobrança e o conjunto das receitas, porque a gente fala de um lado de despesas e do outro lado tem que falar das receitas, como que a gente compõe o conjunto de receitas. Nesse sentido, Curitiba tem uma situação privilegiada porque isso já é separado. Eu vou pegar essa deixa, porque você já me deu quatro tópicos de discussão com eles aqui, vamos tentar abordar um de cada vez com o Urbis e a Map. Redução de usuários, o que quer falar primeiro? William ou Odemar? Como que a gente aborda essa questão? Houve mesmo uma redução de usuários e como que se impactou o sistema? Odemar pediu a palavra. Sim, o impacto é histórico, e ele é uma tendência mundial, infelizmente, e a gente precisa urgentemente, através de inovação, novos serviços. A gente vem lutando dentro da Urbis para uma recuperação desde o parque tecnológico, infraestrutura, isso tudo é a demanda que eu acho que pode vir a iniciar um processo de recuperação pautado na inovação. Porque a inovação é isso, é integrar novos serviços, é ter disponibilidade de serviço a quem precisa, no momento que precisa, com maior velocidade. Só que a quem está aí de uma velha política pública, que é muito mais focado a maior população que hoje está fora do sistema de transporte coletivo. Então, favorecendo o usuário individualmente, nós não favorecemos o coletivo. E para favorecer o coletivo, aí é uma questão de política pública focada em atender primeiramente um ônibus do que o trânsito do veículo que está parado e buzinando, e ele permanecer parado e buzinando. Enquanto o transporte coletivo poderia transitar. Mas vejam, o benefício está muito relacionado ao custo, como já também foi dito. E o custo do serviço, ele nada mais é do que a quantidade de carro, a quantidade que opera, tempo de gente, motorista disponível para dirigir. Essa complexidade gera o que a gente chama de tarifa técnica. A tarifa técnica e a tarifa social tem um descolamento daquilo que é a capacidade do bolso é permitido. Dentro do município, hoje, a tarifa técnica é R$ 7,16, e a tarifa social é R$ 6,00. Então, o município vai com essa diferença. O município não tem tanta capacidade financeira quanto do Estado. O município, para conseguir fazer melhor do que isso, ele vai precisar de recursos do Estado, vai precisar de recursos da União, e aí a gente chega nos conceitos de o custo vai existir. A gente só precisa definir direitinho como que esses recursos serão arrecadados. Que tipo de outros serviços podem ser adicionados ao transporte? Que outras arrecadações podem ser um destino exclusivo para o transporte? Um recurso nacional, quem sabe, voltado à manutenção do transporte, é exemplo da saúde, e a isso deixar um serviço realmente mais social, com o empenho da União, Estado e municípios. Eu acho que aí a gente conseguiria, já pelo dinamismo, já seria um modal mais rápido, favorecendo ele, num menor custo, e atenderia melhor a população, porque quebraria esse elo que hoje nós temos, que é qualquer ação do transporte coletivo gera custo novo, custo novo vai acabar caindo na tarifa. Pode não ser na tarifa do usuário, mas vai cair no recurso público, logicamente é recurso da Prefeitura, que também poderia estar sendo destinado a outras coisas. e esse financiamento, eu acredito que é possível. Qual vai ser a escala dele, se ele vai chegar a 100% numa tarifa zero, se ele vai chegar só para o idoso, se ele vai chegar... Existem vários serviços e leis que foram contemplados, sem o devido acompanhamento do recurso. Então, sem você ter a fonte orçamentária, você não pode disponibilizar um benefício a alguém. E dentro desse dinamismo, até a gente falando de tecnologia, hoje, como a URGS controla todos os dados e tudo mais, a população acredita que nem tem noção que cada reclamação que vai para o sistema do 156 da Prefeitura, voltado ao transporte coletivo, cai para o programador da linha responder. E o programador da linha, ele responde avaliando aquele horário, aquela linha, naquele momento, naquele dia, se ele apresenta uma superlotação, fala que estava lotado o carro, que estava com dificuldade, a gente olha. Claro, por vezes, a gente vê que pode haver uma necessidade, precisa de um redimensionamento e, por vezes, tem um outro lado também. Como a gente tem todos os dados, muitas vezes, a resposta é o contrário. Olha, infelizmente, naquele dia que você apresentou como linha superlotada e tinha cinco passageiros dentro do carro. Então, a gente consegue ter esse nível de detalhamento para poder responder ao cidadão. E hoje, isso se faz alterações constantes no sistema. Por isso que a gente faz tarifas mensais, reprograma todo o sistema em cima dessa nova quilometragem, atendendo todos os parâmetros necessários à população, para gerar esse benefício e tentar recuperar aquele sistema de transporte tão bem falado mundialmente. Você está me apontando, então, é que hoje a URBIS trabalha arrumando meio que pontualmente o que acontece de ruim no sistema e tenta buscar novas fontes de recursos para tentar aumentar o investimento. E seria essa a resposta da URBIS para tentar trazer de volta as pessoas para o sistema. Ter mais ônibus é interessante? É. Custa mais. Então, a gente precisa buscar o recurso para custar mais e ter mais ônibus para atender a população. Como é na MEP, William? Como que vocês lidam com usuários, a redução, as tarifas diferentes nos 28 municípios da região metropolitana? Como que isso é discutido dentro do órgão? Então, José, pode chamar Zé? Por favor, me chama de Zé. Todo mundo me chama de Zé. Meu Zé e eu posso também chamar o professor Zé. Então, é importante a gente olhar o transporte coletivo no tempo, né? Para compreender hoje, vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos lembrar, eu lembro da época lá em 92, Curitiba inaugurou cinco terminais. Santa Felicidade, Barreirinha, Fazendinha, Sítio Cercado e Bairro Alto. Então, foi um ano de ouro ali para o transporte coletivo. A renovação de frota foi de ônibus pesados, ônibus caros. Então, o transporte coletivo estava em ascensão, 96, 95, 96 aumentaram as integrações. A primeira foi em 89 de Fazenda Rio Grande, quando ainda era um descrito de Mandirituba. Então, o transporte coletivo estava crescendo. Virou para a década de 2000, o que aconteceu? A gente teve aí um aumento muito elevado de veículos, transporte individual motorizado. E eu trago números aqui, é importante ter isso depois da Tete Passos, e também para o professor, porque isso aqui é muito importante, daí esse trabalho que a universidade pode ajudar a pensar. Exatamente, nos ajudar com o que a gente consegue fazer para melhorar. O dia é para diagnóstico, pessoal, podem jogar qualquer número na mesa que a gente está trabalhando com ele. Perfeito, está gravado, depois dá para conferir. Exatamente, depois a gente resolve. Vamos pegar aqui, 2001 para 2021, população em Curitiba teve um aumento de 20%. Carros, 82%. Moto, 251%. Então, assim, e a malha viária, praticamente é a mesma. Aí vamos pegar agora o poder aquisitivo, salário mínimo, lá em 2001. Com o salário mínimo, o que você comprava em 2001? Gasolina, 125 litros. Atualmente, você consegue comprar 253 litros de gasolina. Então, um ganho de mais de 100%. Aí vamos pegar o diesel, que é o segundo item da planilha, do transporte coletivo, diesel dependentes. Com o salário mínimo, você podia comprar 261 litros de diesel. Agora, você compra 226, 13% de perda da capacidade do segundo item do transporte coletivo. Passagens. Falava do valor da tarifa, né, Aldemar? Com o salário mínimo em 2001, comprava-se 164 passagens. Hoje, compra 235 com o salário mínimo. Então, um ganho de 44%. Então, você não... A tarifa, comparando com o que havia lá em 2001, a tarifa não é cara em relação ao salário mínimo. O que aconteceu? A velocidade operacional do transporte coletivo. Em 91, foi inaugurado o primeiro ligeirinho de Curitiba, Boqueirão Centro Cívico. Era uma velocidade operacional de 32 km por hora. Hoje, no pico, ela é 20. Então, e é o ligeirinho. O Zé Ricardo está muito animado de uma lado aqui. Você quer comentar? Fique à vontade, professor. Acho que a questão do William é fundamental. Ele trouxe até, porque eu tinha anotado esses dados aqui, mas ele trouxe de uma forma muito mais didática pelo número de passagens, né? Mas, de fato, a gente tem, calculando pelo... Acompanha esse cálculo pelo salário mínimo, né? Eu vou devolver o raciocínio, se prepare, depois eu volto para você. Recentemente, a gente tem, de fato, né? Nos últimos... Desde 2015, a gente tem, mas muito relacionado também à diminuição do aumento do salário mínimo, A gente não teve aumentos reais do salário mínimo, mas a gente teve no período de 2004 a 2016, o peso da tarifa de transporte público diminuiu em relação ao salário. Isso é um ponto importante. Então, e ao mesmo tempo, foi nesse mesmo período que a gente teve a perda do número de passageiros. O aumento do salário também aumentou o acesso ao transporte individual. Essa é uma contradição, né? E aí, a concorrência que o transporte público tem que ter em relação ao transporte individual envolve outros fatores. A capacidade de integração, acho que esse é um tema importante, o tempo de deslocamento. Quando a gente vê os dados, por exemplo, da pesquisaria de destino em 2017, que foi feita pela Prefeitura de Curitiba, o tempo médio de cada deslocamento do transporte coletivo dá 40 minutos. e o tempo médio do deslocamento por carro, 25. O tempo médio do deslocamento por bicicleta, 23. Quem ergue a mão para falar vai roubar a palavra. Essa é a regra da mesa. O Ademar acabou de erguer a mão aqui. Como é isso mesmo eu senti ele falando? Por favor. Pois é, volto a dizer, são as questões de políticas públicas. A gente vem adotando isso para organizar a cidade. Acho que naquele momento tudo que foi feito foi ideal para a cidade, mas agora está na hora de mudar o sentido, transformar aquele que é o menos poluidor, que é o transporte coletivo, em ser o verdadeiro meio de locomoção do cidadão. Por que ele é menos poluidor? Porque a gente coloca no biarticular 250 pessoas. Proporcionalmente, se fosse 250 carros, pense a quantidade de monóxido de carbono e demais emissões que seriam depositadas no ar. Eu vou devolver a bola para o William para ele voltar para o raciocínio dele que causou essa conversa super ágil. Eu queria só fazer uma correção. No começo da conversa eu estava falando do plano Agast, você comentou o ano de criação da URB. A criação da URB é 63. Mas só para corrigir, senão vai ter uma desinformação. É perfeito. Então a gente falava exatamente sobre isso, da velocidade pressional. É claro, Curitiba aqui, nós avançamos muito com Curitiba em faixas exclusivas. A última, João Negrão. Que é a ideia de você tornar a viagem mais curta para o usuário. Exato. Mais rápida. Você tem que fazer, priorizar a quantidade. Então, estamos falando 250 pessoas no biarticulado. Pega aqui as vias rápidas. Nós temos ônibus que passam nas vias rápidas, embora o conceito é usar canaleta, mas existe. Aí você vê lá um ônibus com 60 pessoas concorrendo pista com carros, com, vamos lá, 60 carros, mas com 70 pessoas. Então, é desigual. Então, assim, só que existe, só que também tem uma questão, é uma medida impopular. É desgastante. E ela leva um tempo para ela mostrar a sua efetividade. Eu sou testemunha de que tu não passa uma semana aqui na Câmara sem discutir faixa exclusiva de ônibus, ou para bem ou para mal. Exato. Então, a gente tem esse... Como o professor falava ali, a gente precisava buscar formas de financiamento para priorizar o transporte coletivo, com certeza, para que ele tenha velocidade. Não adianta somente eu ter recursos e eu não torná-lo dinâmico, eu não fazer dele um eficiente. Outra questão é a tarifa. A tarifa realmente ela é perspectiva. Você perguntava o que a MEP tem feito como gestão. Você veja que hoje nós temos uma tarifa a via antes dos degraus tarifários. Só que é comum assim, a pessoa que mora mais longe ela vai ter que pagar mais pela tarifa. Só que, geralmente, a pessoa que mora mais longe ela já está numa desigualdade. Então, você coloca, imputa a ela um castigo. Não sei se eu estou usando o termo mais específico, mas, por exemplo, vamos lá, Rio Branco do Sul, Itapiro do Sul, Quatro Barras, Campina, Piraquara, sempre tiveram tarifas maiores que o primeiro degrau. Hoje, quem sai lá de Campina Grande do Sul paga uma tarifa de R$ 5,50 no cartão ou R$ 6,00 no dinheiro e quem paga no cartão ainda tem duas horas e meia para chegar no Guadalupe ela pode ir para Campo Largo, Araucária, São José com uma tarifa. Então, assim, claro que assim como Curitiba é subsidiado, o metropolitano não teria como não ser. A gente leva, muitas dessas linhas, a gente leva mais de hora para chegar até Curitiba. Então, a gente tem essa característica que faz com que o usuário também deixe de sair do transporte e continue utilizando. Claro que outro fator, Curitiba sofre muito mais com esse impacto, por exemplo, com os aplicativos. Quanto menor a distância, maior a evasão. Isso é menor no transporte metropolitano e também, embora exista isso. Então, são realidades que a gente precisa enfrentar aquilo que eu falava. Não adianta eu falar que usar a mesma régua para todos os municípios. Mais uma comparação aqui. Fazenda Rio Grande, que é o município, como o Demar falou, é o segundo município que mais cresce no Brasil. O primeiro, se não me engano, é o município onde a Clabin se instalou, daí, automaticamente, ela levou o crescimento ali, mas ele tem uma característica diferente. Fazenda Rio Grande, nós temos um ônibus saindo a cada dois minutos e meio, um articulado, que cabe 140 pessoas, do terminal de fazenda para o terminal do Pinininho. São 16 quilômetros sem fazer parada. ele saindo às seis da manhã, ele faz 22, 25 minutos. Ele saindo às sete, ele faz mais de 50 minutos. Então, é fazer o mesmo itinerário com o dobro do tempo. Então, eu vou precisar de mais ônibus. Se a gente tivesse velocidade operacional, esses ônibus que eu preciso usar, eu daria em mais viagens para ter um conforto para a população. Então, sim, nós precisamos de obras, nós precisamos de infraestrutura e priorização do transporte coletivo. Daqui a pouco, eu queria falar também sobre os picos, mas eu vou deixar a oportunidade para os colegas. Por favor, José Ricardo. Só para fazer uma pequena correção, porque eu abri agora aqui o dado, é claro que essa pesquisa de existir não é a resposta de quem responde ao questionário, então, não é exatamente o número preciso, mas o tempo médio de deslocamento no transporte público de ônibus é 44 minutos, o tempo de carro é 23 minutos. Então, a gente vê aí uma diferença muito significativa. mas eu queria propor um outro tema também que é importante e que eu acho que é uma contribuição que a gente na universidade tem procurado desenvolver, tem uma pesquisa de doutorado que eu estou orientando sobre isso, porque a gente tem esse modelo, vamos dizer assim, de pensar o serviço de transporte a partir da tarifa, seja tarifa técnica no pagamento aos operadores, seja tarifa quando se cobra do usuário. Isso não está escrito em pedra. A forma de cobrança não necessariamente precisa ser a tarifa a cada vez que você usa o ônibus. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Agora, recentemente, a URBIS teve uma primeira tentativa de fazer um passe mensal, mas em muitas cidades no mundo todo essa é a lógica. Você cobra, como, por exemplo, outros serviços também aqui em Curitiba. A gente não paga, por exemplo, na coleta de resíduos sólidos por cada saquinho de lixo que você põe na lixeira. Você paga por ano. É uma tarifa anual. Eu morei numa cidade que tinha uma tarifa anual. Você pagava a passagem uma vez por ano, na verdade. Vamos aproveitar essa deixa e perguntar direto para o Odemar. Odemar, como está a inovação em termos de tarifa na URBIS? Tem alguma novidade vindo? Isso. E só para eu concluir a ideia, porque também do ponto de vista do pagamento dos usuários, desculpa, das concessionárias, é possível pensar na cobrança sem o chamado IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro, que é a cobrança dividida pelo número de passageiros. Você poderia pagar pelo custo, como o Curitiba já fez durante muitos anos. Até 2010, na verdade, pagava dessa maneira. Pagava diretamente pelo custo, sem necessariamente tratar do número de usuários. de você pagar pelo quilômetro rodado, é isso? É. Esse é o IPK? Na verdade, eu vou desmistificar, nem vou entrar no mérito do IPK, mas é assim, o custo é um só. Então, até hoje, continua sendo em cima do custo. Apenas os outros modelos são os rateadores do mesmo custo. A gente pode ratear esse mesmo custo por quilômetro. Está pronto, a planilha oferta isso para a gente. Ela está lá, se for a concessão num pacote só assim, claro. Posso transformar por passageiro pagante equivalente? Posso, posso transformar por passageiro pagante equivalente. Ah, posso agregar um outro tipo de passageiro para gerar o passageiro pagante equivalente? Veja, se vier um recurso da União para pagamento do idoso, que é isento, que hoje não tem um subsídio, ele automaticamente reduz o preço da tarifa, porque eu tenho um rateio maior. Mas são apenas modalidades da mesma coisa, mas ele continua sendo calculado em cima do custo, né? E como que é pago? E é pago em cima do custo também. Então, é assim, dentro do sistema urbano de Curitiba, sem entrar na menção assim, qual é o melhor modelo, ou seja o que for, mas as empresas ganharam, são três lotes, três consórcios, onde tem algumas empresas, em cada um desses consórcios, em média, quatro empresas. Essas empresas, cada um tem um peso dentro do consórcio, esse peso é proporcional à sua operação. Quem transporta mais passageiros? Não, relacionado ao custo, quanto que ele gastou, né, para operar aquilo que a URBIS determinou, então é custo. Então, em média, ratificando, não é bem essas proporções, cada uma tem um terço, mais ou menos, desses consórcios. e o que que eles recebem de recurso quando o passageiro paga, ou melhor, quando ele utiliza, porque quando ele paga, continua no fundo público. Ele só recebe a empresa quando é rodada a catraca. Recebe a proporção do seu custo. Então, o dinheiro, ele, na verdade, é apenas uma modalidade do rateio do custo pelo passageiro, aonde cada empresa vai receber o que foi arrecadado daquele dia, daquela operação mediante a movimentação da catraca, a proporção do seu custo efetivo na operação do sistema de transporte curitivo. Continua sendo custo. As modalidades que elas podem diversificar. Apenas foi adotado esse princípio para saber o quanto seria subsidiado a cada cidadão. Poderia ser por quilômetro. Isso tudo está pronto dentro da planilha, isso tudo é possível realizar e só depende e aí são questões contratuais. A UB está muito agitada com o novo contrato de transporte agora em 2025, que vai ter a renovação dos contratos. Como que está hoje? É a chance da renovação. E quando eu falo de renovação, eu falo da operação do sistema como um todo. Então, em 2025, a gente fez uma contratação do BNDES, até por sinal, estamos em um evento do lançamento do VLT ainda no período da manhã e depois fizemos um passeio com o pessoal. Eu queria só então agradecer o convite e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Deixa uma provocação para os vereadores no terceiro episódio, Ricardo. Qual é a pergunta que você quer que eles respondam para você? Transformar, acho que essa é a questão, como transformar o transporte coletivo no principal modo de transporte da cidade de Curitiba. essa envolve questões da área técnica, envolve questões de gestão, mas envolve também o trabalho dos vereadores em pensar formas de tornar esse sistema de transporte mais atrativo. Enfim, acho que esse é o desafio. Obrigado pela participação. Ademar, a gente volta contigo. Eu acho que, assim, o Sr. Ricardo perguntou da questão do passe temporal, esse passe que vale por um mês, um ano. como que está isso na obra? Tem esse debate? Tem. É assim, a gente já fez justamente para ter esse novo dinamismo, a gente tem a tarifa diferenciada, a gente tem essa questão do passe diferenciado, a gente tem questões de crédito e débito, que antes era só dinheiro dentro do sistema. Isso tudo fomenta e melhora a qualidade e a utilização do sistema de transporte. Só que todos eles existem limitação de adesão também. Então, muitas vezes, aquilo que é idealizado, nem sempre na prática ele gera todo esse movimento desejado. Mas o que gera, sim, o movimento desejado é, voltando ao assunto anterior, é ter, o usuário, ter mais tempo disponível para a utilização para ele e não para o sistema de transporte. Como já exemplificado, se o sistema de transporte coletivo é onde o usuário leva mais tempo, ele está sendo prejudicado. Precisamos mudar isso. Se é o sistema que é aquele que é subsidiado pelo município, pelo estado, tem que ser o mais rápido. É onde tem gasto. E, automaticamente, ele tendo maior velocidade, ele tem mais frequência. Às vezes, a gente precisa pôr mais carro para gerar mais frequência. Sim, mas aí é um desserviço. Porque você pode estar gerando trânsito ou piorando a qualidade do serviço e essa pessoa fica mais tempo dentro do ônibus, embora tenha ônibus toda hora. o importante é o que? Ela chega rápido. E eu não vejo isso com essas evoluções tecnológicas como a URBIS ou o sistema de transporte perdeu para a concorrência. Não. Eu acho que cada um tem o seu papel. Tem as questões de first mile, last mile. Isso tudo precisa ser tratado num bojo único onde a gente consiga fazer uma gestão perfeita com integrações perfeitas para o cidadão conseguir ter esse serviço ideal. pode ser um tanto utópico, mas sim, faz parte das nossas expectativas até quanto ao próximo edital. Ele pode não ser concebido inicialmente assim, mas a gente precisa chegar. E isso tem nesse edital. Tem sim a pretensão de poder chegar num sistema melhorado, tanto é que são vários consultores, eles estão aí disponíveis, eles estão analisando, revendo tudo. e acho que vem a contribuir para uma cidade melhor, uma cidade tão bem vista tecnologicamente e ambientalmente. O Aldemar meio que confirmou que eles estão trabalhando com o novo edital, já pensando a respeito e pensando soluções. A MEP discute como dá palpites nesse novo edital de Curitiba, é um assunto para vocês ou não é? Na verdade, Zé, nós estamos com um desafio histórico. O transporte coletivo metropolitano está sendo listado, nós fizemos a consulta pública, audiência pública, estamos agora trabalhando nas contribuições da audiência, o próximo passo vai ser enviado para a nossa agência reguladora, depois procuradoria geral, tribunal de contas, mas esse transporte... Vocês já estão vivendo essa agitação agora, que vai passar daqui um ano e meio e vocês já estão vivendo. Exato, Curitiba passou recente, podemos falar que é recente, em 2009, quando licitou e tal, e a gente tem esse desafio agora do metropolitano, que hoje são 19 cidades, mas a capital, só que ele vai para 28 cidades, que são os municípios que fazem inclusive divisa com São Paulo e com Santa Catarina. Mas o que é importante a gente destacar, Zé, acredito aqui, o professor falava da tarifa zero, e por que que fala-se hoje da tarifa zero? Porque o transporte não se mantém mais pela tarifa, então ele precisa ter subsídio, ele é oneroso, por quê? Exatamente isso, porque você não vai acabar com o transporte coletivo, vai ter sempre um público a ser atendido, só que ele fica caro, e o público que usa o transporte coletivo, na sua maioria, são pessoas que não tem outra alternativa de transporte, então você tem que cuidar dessas pessoas. Temos o caso aqui do, agora exitoso, faz dois anos, quatro bases implantou tarifa zero, nas linhas locais. Ah, então vamos colocar tarifa zero em Curitiba, a gente, peraí, estamos falando de quatro bases, que tem 25 mil pessoas, é um município que ele mudou nas últimas décadas o conceito dele, ele tem, por exemplo, condomínios residenciais de classe A, ele tem restrição ambiental que não vai possibilitar construções, moradias, então ele tem uma certa condição que permite fazer isso, e já se pode ver resultados dessa tarifa zero que melhorou a economia, emprego, agora fazer a tarifa zero, você imagine, Aldemar, nós temos hoje na característica metropolitana, o transporte funciona, vamos resumir, em 19 horas do dia, das 5 da manhã à meia-noite, quase 70% dos usuários usam o transporte em 6 horas do dia, que são, de manhã no nosso caso, das 5 às 8 e à tarde, 16 às 19. O famoso horário de pico. O horário de pico. Então imagine você, Zé, colocar uma tarifa zero no pico, numa capital, numa cidade grande. Vai dar o pico. Você vai potencializar o problema. Então o que é adequado? Porque lá, 8 e meia da manhã, 54% da frota está parada na garagem. Os operadores, os motoristas, eles trabalham a carga horária deles por dia de 6 horas, mas eles não podem ficar com um intervalo de mais de 3 horas entre um pega e outro. Então ele não vai lá de trabalho de manhã e volta tarde. Não. Você tem que fazer as escalas, só que você não vai conseguir um aproveitamento como se, na sua totalidade, por quê? Exatamente por causa dessa diferença. Então, a gente conseguiria reduzir o custo do serviço se a gente conseguisse migrar a demanda. E para que eu faria isso? Sonho particular, pessoal, tarifa zero, opa, fora do pico. Aí você vai induzir as pessoas, aquelas que podem, a saírem do pico. Ou convencer o comércio a mudar o horário de chegar e de saída dos seus funcionários. Perfeito, o comércio, o assunto é bom. As fábricas, a discussão é ampla, mas ela tem que ser necessária, porque senão é um círculo vicioso. Aumenta o custo, aumenta a tarifa, perde o usuário. É o cachorro correndo atrás do rabo e você nunca encontra uma solução. Então, esse assunto precisa ser discutido. O que o poder público poderia fazer com entrada e saída dos servidores. Posso começar o poder público flexibilizar para que a gente consiga ter uma alternativa e aos poucos conseguindo migrar esse usuário. Mas é claro, para você migrar você tem que dar um benefício muito grande para que isso seja possível. Eu acho que a gente tem muitas tarefas pensando no município como um todo, câmara de vereadores. Já vamos avançando para a parte final que é tentar pôr esses desafios na mesa para a gente conversar com os vereadores no próximo episódio. Eu acho que não sei se foi sua intenção mas eu acho que está chegando a isso mesmo. Quando a gente fala por exemplo e vai além vai até leis trabalhistas e tudo mais quando a gente fala de que o comércio e serviços utilizam mais os horários de pico a gente fez uma experiência durante a pandemia que era o que? Foi uma obrigação a gente tinha que reduzir a operação então a gente cruzou todos os dados a gente pegou em cima das empresas que compram tarifa o KINAI da tarifa em cima desse número de empresas a gente descobriu o perfil se era serviço se era comércio se era indústria e a gente dimensionou toda a população usuária do sistema de transporte com isso também foi fomentado para as definições de abre fecha horário mas a gente tem lei trabalhista então se eu falo para o comércio abra as 10 e ele contratou aquele indivíduo para iniciar 7 horas da manhã ele vai às 7 horas da manhã ele pode até não trabalhar mas ele vai às 7 horas da manhã então a estrutura ela é ingrata para a gente conseguir fazer esse movimento um exemplo que eu falei que às vezes a gente tem uma grande expectativa o cartão mensal ele é perfeito eu acho que ele até precisa ser mais fomentado para a população entender melhor e ele é um mecanismo que ele integra o sistema todo fora do horário de pico a pessoa pode utilizar quantas vezes quiser então é um cartão integrador fora do horário de pico justamente para gerar um menor custo para esse cidadão e ele poder utilizar a ferramenta induzir esse uso que o William diz fora desses momentos de concentração o nosso objetivo foi esse a tarifa diferenciada também é a mesma coisa principalmente fora dos horários de pico é para ver se a gente convence o usuário a usar em outros horários a gente gera até benefícios para que isso aconteça para não ter essa frota ociosa e super dimensionada nos horários de pico porque ela é onerosa porque toda a frota fica disponível para três horas de operação de um dos horários de pico o maior e o resto do período ela só diminui ela fica parada ah, precisamos manter frequência precisamos disponibilizar o serviço para o cidadão sim, óbvio mas tem que ser a proporção da utilização né algumas linhas tem maior frequência outras não mas é demanda da população e é um serviço social para atendimento você muitas vezes não tem como se programar para só ter um horário específico um ônibus de hora em hora dependendo se você vai pegar uma linha expressa não poderia ser assim né e não é assim mas isso tudo a gente volta sempre nas questões de custos nas questões de políticas públicas e transformar justamente o que nós temos hoje dentro do sistema de transporte coletivo que é beneficiar 100% a operação mais velocidade a gente está falando que é mais atendimento mais rápido para o cidadão eu quero tentar chegar a gente tentar fazer um pouco um resumo do que a gente viu hoje aqui vocês me disseram e me corrijam se o caso eu esteja errado provavelmente eu votar mas é assim para atrair as pessoas de volta para o sistema coletivo que tem um impacto ambiental que é muito mais positivo eu preciso reduzir o tempo para que ele se desloque mais rápido e perceba que chegando mais rápido ele não precisa pegar o carro porque é bobagem gastar dinheiro próprio se ele pode pegar o ônibus contudo não é só a tarifa que resolve isso eu tenho que ter um conjunto de coisas que envolve não só o sistema de transporte mas o jeito que as pessoas vivem o emprego delas a rotina é toda uma mudança cultural para para que haja uma descompressão dos horários de pico é isso William? Exatamente é é um desafio enorme mas ele tem que alguém vai ter que iniciar e numa proporção maior e Curitiba sempre teve a frente outras políticas a gente falava são políticas impopulares mas vamos lá o metropolitano ele vem numa velocidade boa até entrar em Curitiba entrou em Curitiba a velocidade ela cai por quê? por causa Curitiba e a região metropolitana é a região metropolitana de Curitiba e claro Curitiba não fica fora é a região mais motorizada então das regiões metropolitanas do Brasil então é uma realidade que a gente precisa combater mas eu não posso só combater e não trazer benefício a gente tem que buscar esse equilíbrio por exemplo aqui no centro de Curitiba alternativas como por exemplo um ônibus gratuitos para que a gente possa ter uma redução do número de carros mas que a gente dê uma outra condição o que eu vou fazer eu quero me locomover de uma ponta ou outra no centro eu deixo o carro um pouquinho mais para trás eu vou de bicicleta e tal eu vou ter um ônibus eu vou andar de graça no centro posso entender o que você está propondo para os vereadores no próximo episódio uma política de desestímulo ao uso do carro em regiões de Curitiba perfeito o Jaime Lerner ele fala que o carro era o cigarro urbano exatamente porque assim é um desafio que você tem é o conforto e hoje se fala em carro elétrico inclusive a gente você saiu aqui na Visconde você já vai ver com certeza vai dar 5 minutos você vai ver carro elétrico rodando moto elétrica ônibus elétrico é muito mais benéfico então você você precisa estimular o desuso mas você tem que dar alternativas porque se não fica é como é aquele exemplo você é tirar doce da mão de criança mas como que você vai fazer eu vou dar um outro doce eu vou dar alguma outra situação eu vou substituir um conforto pelo outro exato mas a gente sempre tem que pensar na massa e na população que mais precisa as políticas públicas tem que ser priorizadas para as pessoas que mais precisam é para isso que a gente tem que dar por que a gente está aqui hoje principalmente a mim e o Ademar por causa dos usuários de transporte coletivo então a gente tem que fazer as políticas pensando neles Ademar já encerrando deixo uma pergunta para os vereadores e deixo seu recado final para a nossa audiência que está interessada em transporte porque está vendo esse podcast claro o transporte coletivo embora todo esse bojo que a gente acho que deixou bem elucidado que existe um custo da velocidade isso precisa ser alterado mas ele quando de qualidade e rápido gera benefício para todos o benefício maior do que você sair de casa e chegar no seu horário de trabalho utilizando o transporte coletivo a um custo menor do que você tendo o próprio carro já é um benefício então ele não é um benefício só para a massa ele é um benefício para todos desde que ele tenha condições de ser bom o suficiente para todos terem essa percepção do valor agregado ao sistema de transporte e aí eu deixo uma questão para os vereadores como que a gente vai conseguir dar priorização para o sistema de transporte para ele se tornar aquilo que todos nós almejamos e garanto que os vereadores também almejam mais rápido mais eficaz e ele proporcionalmente gerando o melhor serviço ao cidadão como um todo e cumprindo seu papel Obrigado de uma consideração finais então vamos deixar aqui acho que o desafio muitas vezes quando você passa diante do desafio como um não como um fim a gente tem que olhar agora com o aspecto positivo fala assim Curitiba sempre foi referência no transporte curitivo e Curitiba não pode não pode perder isso então o que a gente vai conseguir fazer para Curitiba voltar naquilo que ela já foi o melhor ainda então colocar metas eu quero recuperar tantos passageiros como é que eu vou fazer isso quais são os benefícios quais são os objetivos deixar claro para que a população entenda de que forma isso pretende ser alcançado e as etapas então porque daí não pega as pessoas de surpresa fala assim ó vai ter restrição de estacionamento vai ter vai ter restrição tal tal mas o que eu vou fazer eu vou beneficiar essas pessoas eu vou trazer um benefício direto para elas e se você consegue fazer isso tirar pessoas do carro você vai tornar o trânsito mais rápido então assim é uma cadeia só que com programação com projeção o IPUC o IPUC é respeitado internacionalmente exatamente pelo planejamento Curitiba foi planejado e Curitiba tem total condições de ser ainda mais do que já foi e é eu acho que a URBIS vem trabalhando muito para isso e a gente tem vários estudos a serem implantados um modelo que eu acho que aqui ficou muito claro é que a gente tem vários terminais tem várias áreas e a gente pode sim transformar essas áreas em estacionamentos permitir que o cidadão se desloque até esses grandes espaços pegue o seu ônibus chegue devidamente dentro de uma frequência correta dentro de um serviço bem atendido em uma velocidade onde ele ganhe tempo de vida e consiga ter uma vida melhor utilizando o sistema de transporte coletivo obrigado pela participação pessoal a gente conseguiu avançar bastante nesse diagnóstico do sistema para agora e daí eu vou levar tudo que vocês colocaram aqui como pontos para o nosso terceiro e último episódio com os vereadores da comissão de serviços públicos obrigado voltem sempre e esse é o final do segundo episódio da temporada Curitiba Sobre Rodas do Mãos à Obra o programa da comissão de serviços públicos aqui da Câmara Municipal de Curitiba obrigado pessoal obrigado parabéns parabéns para entender o transporte público de Curitiba a gente também precisa dar uma olhada na região metropolitana da cidade vamos visitar a MEP então agência de assuntos metropolitanos do Paraná para entender como que funciona essa dinâmica e hoje através de um convênio que existe entre o governo do estado pela agência metropolitana MEP com a prefeitura de Curitiba com a URBIS nós conseguimos tornar esse serviço ainda mais essencial mais efetivo e acima de tudo mais prático para a sociedade então esse convênio nos permite que a gente mantenha uma integração dos dois serviços nessas duas operações a metropolitana e a urbana favorecendo o usuário que com isso com esse convênio e com essa integração ele consegue se locomover pagando apenas uma tarifa nós temos dois sistemas que eles estão bem organizados e consequentemente com duas operações distintas o ônibus metropolitano aquele que as pessoas veem circulando pela região metropolitana e pela capital com a letra M aquele é metropolitano ele é da responsabilidade da agência metropolitana do governo do estado da MEP e o ônibus com o brasão de Curitiba é o ônibus de Curitiba da URBIS diferente na hora que você vai para a prática da operação metropolitana com a operação urbana da capital você encontra aí esses desafios para a região metropolitana que por vezes não encontra aqui na capital e tudo isso ele tem um impacto tem um impacto na distância do ônibus na distância que você trafega tem um impacto no tipo de veículo que você vai usar para enfrentar essas pequenas médias e longas distâncias tem um impacto no número de baldeações que essas pessoas fazem nos horários de atendimento e obviamente hoje nós temos motorista nós temos o combustível nós temos o veículo tudo isso está na tarifa para você pensar em uma alteração de valores de tarifa você tem que entender que uma ação que você tenha nesse sentido ela pode impactar no sistema e pode comprometer o sistema então obviamente que o gestor ele sempre trabalha com a possibilidade de oferecer a menor tarifa possível porque isso impacta no orçamento do cidadão mas muitas vezes esse valor da tarifa não é o valor da tarifa que o cidadão esperava óbvio que se fosse possível pagar, não pagar seria melhor se fosse possível pagar uma tarifa de um real dois reais seria também muito bom mas todo esse custo do sistema por vezes não é possível você com certeza já viu aqueles ônibus biarticulados passeando pela cidade de Curitiba seja nos terminais seja nas estações tubo a verdade é que as pessoas utilizam eles todos os dias para os seus afazeres domésticos ou de trabalho vem com a gente acompanhar um pouquinho do dia a dia da população curitibana e qual a importância desses ônibus para o seu cotidiano e aí pessoal do CMC Podcast vamos conhecer um pouco mais o transporte público em Curitiba transporte que é tão reconhecido nacionalmente vamos pegar um busão icônico o novo Ligeirão Norte Sul dar uma volta com ele partindo aqui do Seminal Santa Cândida o Ligeirão Norte Sul melhorou bastante a vida do pessoal o pessoal fala bastante dessa nova linha melhorou bastante agora mais rápida mais ágil vai daqui até o Pinheirinho maravilha a senhora já fez essa viagem até o Pinheirinho não não ainda peguei bastante você acha que melhorou ter esse ônibus que vai direto no terminal interligado com certeza para todo mundo que pega o ônibus principalmente no sábado também ter colocado no sábado é muito importante né eu acho que já tinha que ter rolado antes mas na hora de ficar às vezes se for um metro uma coisa que a gente vê se quer ver no Cabral vai no Cabral vai no Novis aqui é assim lutado de gente é mais lutado do que aqui é mais lutado do que aqui para mim está ótimo tem bastante pessoas reclamando você não pode dizer que não vai todo mundo sentado não tem condição pessoal fizemos um passeio aqui no Ligeirão Norte Sul paramos aqui na praça o Frasio Correia a câmera de vereadores está aqui na minha frente entrevistamos pessoas ouvimos opiniões para o programa Mãos à Obra do CMC Podcast Mãos à Obra